Fala turma, sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal de variedades Adener Maia. Se você acabou de chegar, não se esqueça já de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber tudo de primeira mão, tanto de notícias, como entretenimento, como cursos e também dicas como esta que eu vou mostrar para você aqui agora. Então vem comigo aqui na tela do computador para você que é amante do rádio. Antes de ir para a tela do computador, eu só quero falar algumas coisinhas aqui a respeito de rádio. A rádio sempre, a vida inteira, foi o maior sucesso em todos os lares, todos os carros. Tinha ali um toca-fita ou um toca-rádio que a gente chamava antigamente. Todo mundo ouvia as rádios, né? Que é uma coisa antiga, era a forma de comunicação, a forma de disseminar uma notícia era só através do rádio e do jornal escrito. Depois surgiu a televisão, enfim. Tem toda uma história que eu não vou entrar nos detalhes aqui, certo? E então entraram os streamers, né? As plataformas Spotify, Deezer, o próprio YouTube Music, enfim. São várias e várias plataformas que estão tentando substituir aí as rádios, né? Aquela que tem o dial e tudo, que você sintoniza. Aquilo lá é muito legal até hoje e dá emprego para muita gente, não é isso? Então, para você que é apaixonado em rádio, eu quero te dar uma super, hiper dica. E agora sim, já vai para o meu computador que eu quero mostrar para você. E também você pode fazer isso no celular, tá bom? Então, abaixo aqui na descrição, eu vou deixar o link dessa dica maravilhosa para você que é amante do rádio. Vamos lá para a tela. Bom, nós estamos aqui na tela agora. Você vai colocar assim, ó. Rádio... Vou nem colocar assunto. Garden Mundial. Rádio Garden Mundial. Você vai clicar nesse primeiro link aqui, ó. E olha só essa mágica. Olha só que legal. Você vai ter acesso a todas, eu disse, todas as rádios do planeta Terra. E se tivesse outros planetas, você também ia conseguir ouvir em tempo real. Gente, isso é fantástico. Para você que gosta de fazer pesquisa de rádio, sobre rádio, essa é a grande oportunidade. Não estou recebendo nada para fazer propaganda para a Rádio Garden. Não estou ganhando nada com isso, porque eu também sou amante do rádio a vida inteira. Eu já trabalhei em rádio. Então, eu sou muito amante, eu gosto muito, eu faço parte de grupos de WhatsApp que tem radialistas. Inclusive, sou administrador de um deles. E olha só que interessante, cada um desses pontinhos verdes aqui, cada um deles representa uma rádio. Aqui é o Brasil. Olha só, América do Sul todinha. Todinha. Olha aqui os Estados Unidos, Canadá. Aqui você vai ver também, na Europa, na África, na Ásia. Gente, em todos os lugares do mundo. Por exemplo, eu quero ouvir aqui uma rádio aqui da Europa. Vamos pegar essa aqui. Você pode aproximar. No celular fica bem legal de fazer isso, gente. É muito legal. Essa rádio aqui é Lyon. Deve ser na Espanha, né? Eu vou tirar os áudios por causa dos direitos autorais, viu, gente? Vamos supor isso aqui, ó. Ó. Essa aqui é a Dio. Deve ser na França, não sei. Eu estou assustando. Olha só que legal. Essa aqui é a rádio. Que rádio é essa? Está sintonizando. Dijon. Dijon. Não sei o que falar inglês. Olha que legal. Essa aqui é em Paris, gente. Em Paris. É a Hope Rádio. Olha só que interessante, gente. Essa aqui é a Nostalgia Rock 80. Caramba, gente. É muito legal. Muito legal. Você fica o dia inteiro, o ano inteiro aqui e você não consegue vencer todas as rádios que você quer ouvir. Gente, olha essa ilha aqui, ó. Eu sou muito ruim de geografia, mas dá uma olhadinha nessa ilha aqui. Vamos pegar essa ilha aqui, ó. O nome da rádio é Açores 9 Rádio, Ponta Delgado. Olha só que interessante, gente. Incrível, 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 incrível. Olha isso aqui. É Rádio Horizonte FM 104.4. Angra do Rero. Também não sei que lugar é esse, gente. Olha essa pontinha aqui, olha só. Rádio Ilhéu. Olha aí, dominado pelos espanhóis. Caramba. Topo. Ih, gente, é muito bom. Você vai explorar aí. Você pode clicar no celular também. É só pegar o clique que está aqui no... O link está aqui abaixo. Vamos ver aqui. Ah, eu quero ouvir do Brasil, então. Vamos lá. Do Rio de Janeiro. O que está rolando no Rio de Janeiro agora? Gente, como eu falei, eu sou ruim de geografia, tá? Vamos ver se eu acho o Rio de Janeiro aqui. Aqui, ó. Agora eu já em São Paulo. Rádio Santos. É a portesradio.com. Rio de Janeiro vai estar por aqui, então, né? Eu do pop, Rio de Janeiro. Olha isso. Ih! Olha essa aqui, gente. Essa aqui. Rádio Litoral FM 94. Em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olha que legal. Não. Esse vídeo vai ficar muito grande se eu for ficar mostrando aqui todos para vocês, tá? Então, é só você clicar aí e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar nos comentários se você gostou para trazer mais matérias e, claro, fortalecer o nosso canal, tá bom? Até a próxima dica. Tchau, 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 tchau.